E aí galera, bom dia! São 8h30 da manhã do dia 1º de abril de 2015, estamos no estado de Tocantins, vamos passando aqui na ponte, na localidade de Porto Nacional. Vamos indo para o sul, São Paulo, Curitiba, passando por cima da ponte aqui. Essa ponte aqui só dá de passar vazio, viu gente? Ela está trincada, então tem uma balança de cada lado da ponte aí. Então esse caminho aqui não dá para passar com ela carregada não, com a carreta pelo menos não dá não. Mas tem que ir lá por o paraíso de Tocantins para ir para Palmas. Que aqui, deixa eu virar aqui para mostrar para vocês a extensão do rio Quimercanto. Só um pouquinho. Olha o tamanhão, ele tem um negócio de telefone que está vibrando. Muito grande, gente. Muito rio, hein? Então galera, esse trecho aqui ele economiza quase 100km para você ir para Palmas, que vem do sul. Mas tem essas balanças aí, porque a ponte está trincando e sabe Deus quantos anos vai ficar isso, né? Porque nesse país para se arrumar esse tipo de coisa aí não é fácil, não. Aí tem uma balança na entrada e eu vou para cada lado do porto aqui, não dá para você passar. Deixa eu ficar preso ali daí. Valeu galera, bom dia, boa quarta-feira. Ótimo, quarta-feira. Hoje já está com 27 graus aqui em Tocantins. Vamos seguindo a viagem. Um abraço, até depois.